Brian Adams é um cantor, compositor, produtor musical e fotógrafo canadense. Ele nasceu em Kingston, Ontário, Canadá, em 5 de novembro de 1959. Ele cresceu em uma família musical e começou a tocar guitarra aos 10 anos de idade. Na adolescência, ele tocou em várias bandas locais e eventualmente se mudou para Vancouver para seguir uma carreira na música. Em 1980, Adams lançou seu álbum de estreia auto-intitulado, que incluía o single Weed and From 9. Ele alcançou o sucesso comercial em 1983 com o lançamento do álbum Ocutes Like a Kniff, que incluía os hits o Straight From The Heart e Ocutes Like a Kniff. Seu álbum de 1984, Reckless, foi um grande sucesso, e incluiu vários hits, como O Summer Off, O 69, Hunt to You, We Are Heaven. Desde então, Adams lançou vários outros álbuns de sucesso, incluindo O Vacking Up, The Negos, 18 To We Die, We On, A Day Like Today. Além de sua carreira musical, Adams também é conhecido por sua fotografia. Ele publicou vários livros de fotografia, incluindo O American Women, Exposed We of Wounded, The Legacy of War. Ele também é um ativista social e filantrópico, e já apoiou várias causas, incluindo a proteção dos direitos dos animais, a luta contra a fome e a pobreza, e o combate ao câncer. Brian Adams é um dos artistas musicais mais bem-sucedidos comercialmente de todos os tempos, e já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. Ele teve vários álbuns que foram certificados como multiplatina em vários países, incluindo seu álbum de 1984, Reckless, que foi certificado com 5x platina nos Estados Unidos. Alguns de seus outros álbuns de sucesso incluem O Cuts Like a Knife, Into the Fire, Waking Up The Negosso e O 18 To We Die. Brian Adams já veio ao Brasil diversas vezes ao longo de sua carreira. Ele fez sua primeira turnê no país em 1988, e desde então já se apresentou em várias cidades brasileiras em diferentes ocasiões. Algumas de suas apresentações mais recentes no Brasil foram em 2019, quando ele fez shows em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Brian Adams é bastante discreto em relação à sua vida amorosa. Ele já namorou algumas celebridades ao longo de sua carreira, como a atriz Cecilia Thompson e a modelo Elima Sherson, mas nunca foi casado e não tem filhos. Não há evidências concretas de um relacionamento amoroso entre Brian Adams e a princesa Diana. Embora eles fossem amigos próximos e tivessem trabalhado juntos em projetos de caridade, não há indicações de que eles tivessem um relacionamento amoroso. Os rumores de um possível namoro entre Brian Adams e a princesa Diana surgiram em 2018, quando a biógrafa da princesa, Sarah Bradford, afirmou em uma entrevista que eles tinham tido um caso. No entanto, essa afirmação não foi confirmada por nenhuma das partes envolvidas e a própria Bradford posteriormente esclareceu que não tinha provas concretas de um relacionamento entre eles. Portanto, não há evidências que comprovem um relacionamento amoroso entre Brian Adams e a princesa Diana, e a maioria dos relatos sugere que eles eram apenas amigos próximos e colegas de trabalho em projetos de caridade. Em relação a sua família, Adams nasceu em uma família de músicos, e seu pai era militar. Ele tem um irmão mais novo chamado Bruce Adams, que também é músico e já tocou trompete com sua banda em algumas ocasiões. Atualmente, Adams mora em Londres, Inglaterra, mas também tem uma casa em Paris, França. Ele é conhecido por ser bastante reservado em relação à sua vida pessoal e tende a manter sua vida privada longe dos holofotes. Inscreva-se agora mesmo no canal ou virou nostálgico e se prepare para embarcar em uma viagem nostálgica pelas melhores músicas das últimas décadas. Não perca essa oportunidade de relembrar momentos incríveis e se emocionar com as canções que nunca saem de moda.